Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Décio Galina, sou editor de conteúdo da revista Forbes, e esse é mais um episódio da série Undertale e a Jornada, que entrevista destaques da lista Undertale 2022. Hoje estamos aqui com Carol Hitto. Oi, Carol. Oi, Décio. Obrigado duplo para você, primeiro pela atenção com a nossa reportagem em dezembro do ano passado, um mês sempre complicado, quando a gente escolhe os 90 nomes das 15 categorias do Undertale. E hoje, pela presença aqui em nosso estúdio. Antes da nossa conversa, queria fazer uma breve apresentação da nossa convidada. Carol Hitto tem 30 anos, é quadrinista, e ano passado venceu o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos na categoria Arte, pela reportagem em quadrinhos Três Mulheres da Craco, publicada pela Piauí. Desde 2020, iniciou a série Quarentiras no Instagram da revista TPM. Recentemente, dia 20 de março agora, virou notícia de novo, ao passar por outro momento muito marcante da vida. Foi a primeira mulher a desenhar ao vivo no programa Roda Viva, da TV Cultura, na entrevista com Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas do Brasil. Carol, me fala, como é que foi essa história de desenhar ao vivo, assim? Como é que você controlou as emoções? Bom, primeiro, agradecer, né? O espaço, poder falar do meu trabalho aqui, graças ao Under 30, né? E, bom, foi... Eu fiquei bem nervosa quando eu recebi o convite. Eu comecei a treinar, né? Porque eu também trabalho com arte digital, então fazia muito tempo que eu não desenhava, assim, com pintura artesanal e tudo. Então, falei, o jeito é treinar e preparar o espírito para estar lá na cadeira, né? Do grande Paulo Caruso, que para mim foi uma referência. E teve um peso, assim, você justamente estar no lugar do Paulo Caruso, um cara que estava lá desde 87, né? Faleceu recentemente, estão fazendo esse circuito, agora esse rodízio entre cartunistas. Teve um peso? Você sentiu isso na hora? Ah, eu senti, principalmente quando eu vi, né, o local de desenho dele, aquele local histórico, né? Tantos anos ocupando aquela cadeira e tentei fazer um trabalho que representasse bem, né, esse lugar. E também, acho que para mim foi muito importante estar, com a Sônia, né, como entrevistada, que é uma pessoa que eu admiro muito e que eu já acompanho o trabalho e a militância dela há muitos anos. A presença dela é realmente impactante, né? Ah, demais. Ela é muito gentil, ela é muito sorridente e fora que as respostas dela são muito contundentes, né? Então, eu só cresci a minha admiração, assim. E sobre o Undertale agora, assim, qual foi a repercussão da sua inclusão na lista do ano passado? Isso, de alguma forma, contribuiu para o seu trabalho? Você já sente isso? Ah, com certeza. Para mim, foi um prêmio muito importante, justamente porque eu faço quadrinhos há oito anos, mais ou menos, e esse reconhecimento, ele vem para, sei lá, um pouco, né, todo esse trabalho e para mostrar que nós, mulheres cartunistas, também podemos ocupar esses espaços, né, de reconhecimento, de voz. Então, achei sempre bom, né, ter o trabalho reconhecido e pela Forbes, então, foi bem incrível. Eu vi que você gostou porque é o primeiro item do seu Instagram, então, deu para perceber ali que é um tema importante aí no seu currículo, né? Agora, a sua indicação, né, está muito ligada a esse superprêmio, né, que você recebeu ano passado com esse trabalho, Três Mulheres da Craco. Como surgiu a ideia de perfilar Três Mulheres na Cracolândia, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, em plena pandemia? A ideia veio porque eu já tinha feito alguns trabalhos sociais na Cracolândia, em 2018, mais ou menos, e eu sabia um pouco, né, como que é a vivência das ruas e fiquei muito inquieta na pandemia de ver um número muito grande de pessoas em situação de rua, né, um número crescente, como moradora, né, do bairro que fica a duas quadras do fluxo, né, onde era o fluxo da Cracolândia. Então, eu quis muito saber o que estava se passando ali, como que as pessoas estavam entendendo as medidas sanitárias, né, a ideia de isolamento, que lá é impossível de ser feito, e sobre o recorte das mulheres, né, eu já tenho um trabalho extenso, né, com esse tema de direito das mulheres e direitos humanos, então, eu quis entender especificamente a realidade delas, já sabendo que elas tinham muita dificuldade em acesso a itens de higiene básica, por exemplo, a questão do absorvente é muito delicada lá, a questão de ter calcinha, né, para acoplar o absorvente na menstruação também era uma questão que mobilizava vários coletivos e vários movimentos sociais, então, eu pensei, cara, diante disso, como que é ter que seguir medidas sanitárias para conter a contaminação de Covid, né, essa foi a minha primeira dúvida. E a ideia de fazer uma reportagem em tirinhas, né, como, desde quando você faz esse tipo de reportagem, e como veio a ideia, foi sua a ideia de fazer essa reportagem toda em tirinhas? Sim, o jornalismo em quadrinhos, ele é um trabalho que eu faço, né, bastante tempo, e ele, nessa reportagem especificamente, ele foi muito importante, porque eu acessei lugares que não seria possível acessar com câmera ou com celular, né, tipo, se você entra no fluxo, você não pode chamar atenção, tanto porque você pode desagradar quem trabalha ali, né, no comércio local, quanto quem, quanto a polícia, né, que está ali o tempo inteiro à espreita, então, algumas entrevistas eu fiz de ouvido, né, de, sem poder nem levar bloco de anotação, porque é muito delicado mesmo, então, eu usei o quadrinho como uma forma de proteger algumas fontes, né, que não queriam ser identificadas, e como uma forma de não ser vista, né, passar meio despercebida dentro daquele contexto. Tá, e qual que é o perfil dessas três mulheres que protagonizaram a história? Isso apareceu naturalmente, ou você foi em busca de um determinado perfil? É, eu entrevistei mais pessoas do que estão, do que está na reportagem, né, mas eu queria perfis diversos, e não só de pessoas em situação de rua, como de mulheres que trabalham ali no movimento social, né, que estão ali naquele dia a dia, e principalmente na pandemia, que foi um período, né, muito de uma emergência, né, de cuidado muito grande. Então, eu acabei perfilando três mulheres, uma delas é uma pessoa que foi morar na rua por conta da pandemia, né, porque perdeu o emprego, perdeu a casa. Outra é uma mulher trans, que é a Laura, que ela é uma artista da região, ela também trabalha num coletivo de mulheres. E a terceira é a dona Carmen, que é uma mulher que comanda, né, um projeto social muito importante ali no território. Então, eu quis falar um pouco, assim, do problema e da solução do problema, que são essas pessoas que estão ali diariamente, tentando amenizar, né, os danos daquele período, assim, e até hoje, na verdade. Você está com a revista aí? Estou, sim. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu... Mostra para a gente aí esses... esses quadrinhos. Essa foi a da Cracolândia. Então, são quatro páginas, né? Acho que até... Você esperava que esse trabalho, por ser um tema tão delicado, ia abocanhar aí um prêmio tão importante? Ah, acho que é difícil a gente esperar um prêmio, né? Mas... Não estava isso na sua cabeça? Nem passava isso no seu radar? Não, eu já me inscrevi no Herzog vários anos. Ah, sim. Eu sempre estava ali escrevendo meus trabalhos e com esse trabalho, acho que ele reúne tudo o que eu aprendi até aqui na minha carreira, né? E é um tema muito sensível para mim, né? Eu estava muito imersa nessa apuração, então, foi bom, fiquei feliz de ter sido reconhecida, né? Por conta dele. Claro. Agora, mesmo sem levar nada para anotar, mesmo sem levar nada para gravar, é claro que você apareceu como uma pessoa diferente de todo o fluxo ali. Como foi para ganhar a confiança das pessoas que você conversou? Bom, isso foi graças ao trabalho do Edley, que é uma ONG de redução de danos que existe há mais de 20 anos atuando ali, então, eles que me permitiram entrar em alguns espaços, eu tive companhias de pessoas que fazem trabalho de redução de danos lá, porque só assim você consegue fazer um trabalho com segurança, né? Não poderia... Eu seria rapidamente reconhecida como alguém de fora, né? No caso. E isso poderia estar colocando em risco a mim, as pessoas que estavam ali, então, não era interessante. Então, eu sempre busquei essas parcerias na hora de tratar desses assuntos. Qual o momento mais difícil da apuração? Um momento agudo que você falou, putz, agora complicou para mim. Bom, acho que o perigo foi conviver ali com as bombas, né? A polícia estava com operações muito intensas na região quando eu estava apurando, tanto é que fiquei várias semanas sem poder ir a campo, porque estava tendo muita operação policial e não era seguro nem para mim, nem para os agentes de redução de danos. Então, eu fiquei esperando um tempo, mas uma vez eu fui apurar também e estava tendo operação, e é aquele corre-corre, loucura. Mas eu acho que o que mais me perturbou, assim, do período foi ouvir as histórias mesmo, né? E depois chegar em casa e dar aquela chorada, sabe? É, isso que eu ia te perguntar, porque não é um trabalho que você lagra a caneta, vai para casa, vai ao cinema e esquece aquilo, né? Vai jantar, né? Uma vez que você terminava as entrevistas, como foi sua vida? Qual o impacto na sua vida cotidiana com esse tema que você escolheu tão pesado? Ah, eu penso que falar com essas pessoas que vivem numa situação muito limite, assim, é muito transformador, assim, para quem está ouvindo a história, né? Porque te traz a noção de que, na verdade, a gente tem os mesmos desejos. No fundo, a gente é muito igual nas nossas angústias, né? E eu me identificava muito com as histórias, né? Que eu estava ouvindo ali. Eu conseguia ver que não são pessoas distantes, não são pessoas que poderiam estar aqui com a gente, que poderiam acessar qualquer lugar, mas tem toda a questão, a desigualdade de gênero e raça e classe que levaram elas até aquele espaço, né? Então, acho que era sempre muito impactante. Eu ficava bem triste, né? Saindo das entrevistas. E também porque acho que o jornalismo, o que eu acho mais lindo, assim, na profissão, é essa escuta, né? Uma escuta atenta, uma escuta verdadeira, em que essas pessoas precisam muito dessa escuta, né? Não de jornalistas, especificamente, mas de serem tratadas como seres humanos, né? Porque elas são desumanizadas dia após dia, maltratadas e vistas como seres inferiores. Então, só de conversar com alguém, como a mulher, por exemplo, que eu entrevistei uma vez, ela falou, ah, depois que eu conversei com você, eu me senti mais mulher, me sento... Por que você não volta amanhã? Por que a gente não conversa mais? Então, você está mexendo com uma vida ali, né? É uma responsabilidade também. E quantos meses foram de trabalho? Para essa da Cracolândia, foram uns três meses, assim. E por essa experiência, que assim, né? Imagina, um dia deve ter sido já bem difícil, né? Três meses, né? Você já tem uma experiência ali sobre essa questão toda, que é uma questão bastante complexa. Na sua visão, então, a solução dessa questão hoje no centro de São Paulo passa pelo viés social, certo? Sim, com certeza, né? Tirar a discussão do campo político, ou do campo político, não, ali é político. Tirar a discussão do campo de polícia, né? De segurança pública e trazer para o campo da saúde e da atenção social. Perfeito. Isso, de fato, me incomoda muito também as notícias sobre a Cracolândia, né? Uma coisa que me motivou a fazer esse trabalho. Eu quero fazer um trabalho que não seja só falando dos crimes, falando dos conflitos com a polícia, né? Sempre é um assunto muito negligenciado do ponto de vista ético, assim, da profissão. Sim. Outra reportagem que fez bastante sucesso para você, também publicada pela Piauí, foi uma que você abordou o preconceito com pessoas amarelas. Desde quando esse tema é importante para você? Isso você já sofreu na pele, né? Nesse caso, literalmente, histórias nesse sentido? É, sim. Eu sou descendente de japoneses, né? Então, eu cresci convivendo, né? Com os estereótipos, com as piadinhas. E eu fui me atentar que isso era uma questão mais política, de militância, faz alguns anos, né? Até trabalhando como repórter, cobrindo assuntos parecidos. Eu fui entender que existem movimentos, né? Existem grupos de pessoas que estão discutindo isso, da questão do asiático brasileiro. E, na pandemia, a gente viu nas notícias, né? O quanto que o preconceito contra chineses, né? E descendentes que são vistos todos como iguais, né? Descendentes do leste asiático, foram vistos como inimigos, né? Como aqueles que trouxeram vírus, espalharam vírus pelo mundo, né? Então, eu queria saber como que isso estava impactando nos descendentes no Brasil. Embora eu, numa condição privilegiada, não tenha sofrido nenhum ataque, né? Digamos assim, porque eu consegui ficar em casa, me proteger. Quem precisou ir à rua, né? Acabou enfrentando algumas situações complicadas, que é o que eu trago na história. Bacana. Você não cresceu aqui em São Paulo, né? Onde você nasceu? Conta um pouco, assim, da sua origem. E onde você iniciou os seus estudos? Bom, eu sou de Marília, interior de São Paulo. Interior. Enfim. Eu cresci lá. Eu nasci em Prudente, na verdade, mas eu cresci em Marília. E fiquei lá até ir para a faculdade, né? Que eu fiz jornalismo na Unesp, de Bauru. Também ali no interior. E eu vim para São Paulo faz uns sete anos para fazer o mestrado, né? Na USP. Mas, nesse tempo, é isso. Minha formação foi toda em escola pública, universidade pública. Eu lembro que, quando a gente conversou para a reportagem da revista, você falou que, no início, né? A escola pública, nos seus primeiros anos na escola pública, você gostou do aprendizado e tal. E, conforme foi crescendo, você percebeu que o nível foi diminuindo. E, a partir daí, você, por sua decisão, começou a ler mais. Conta um pouco isso. Porque é interessante, né? Você percebeu que o nível não estava muito bom. E aí, você teve a ideia de falar, bom, é melhor eu me mexer aqui, senão eu não vou me formar direito. Foi isso? É. Acho que uma pessoa que cresceu na periferia do interior, né? Acaba tendo aquela única referência. Você só vai ter uma condição melhor se você estudar, né? Então, você cresce com essa ideia, né? Sua família sempre está pontuando isso. Então, eu ficava muito revoltada, assim, né? Com a situação da escola e, principalmente no ensino fundamental, assim, que eu já estava ficando mais pré-adolescente. Então, eu ficava, assim, indignada com o que eu via, né? Com a depredação, com o descaso, né? Então, eu falei, ah, eu vou ter que fazer por mim aqui, vou ter que fazer minhas leituras à parte, para, se eu quiser, passar num vestibular de uma universidade pública, por exemplo. Nesse momento de formação, teve alguma leitura que você enxerga como essencial na juventude? Alguma coisa que te ocorre, assim? Acho que o meu primeiro choque, assim, literário foi Machado de Assis, né? É mesmo? Memórias Póstumas de Brascubas, que eu li, sei lá, na sexta série. E eu fiquei, assim, muito impactada. Falei, gente, isso é muito genial. Como eu não conhecia isso antes, assim? Bacana. Você falou da sua ascendência oriental. Ela é por parte de pai e mãe? É por parte de mãe. Meu pai é descendente de italianos com espanhol. Tá. O que eles faziam no interior, na ocasião do seu nascimento? Meu pai sempre trabalhou com comércio, né? Ele ficou muitos anos trabalhando em lojas de imóveis. Minha mãe, dona de casa, ela era formada em serviço social, mas aí ela virou dona de casa. Aí meu pai hoje é um microempresário do ramo do café. Uma lanchonete de cafeteria, lanchonete, enfim. Mas a minha infância inteira foi com esse contexto de comércio. Eles seguiram no interior, então? Sim, sim. Teve irmãos? Tem irmãos? Tenho irmão, mais novo. Mais novo. E há algum traço da cultura do país de origem dos seus pais que você perceba de forma mais marcante na sua personalidade? É, eu acho que eu cresci muito mais com o lado asiático, né? O lado nipo-brasileiro. Então, acho que a questão da disciplina, né? Há uma cobrança, né? A autocobrança tem bastante aqui. É mesmo? E na minha família no geral, assim. Mas eu acho que muito do que eu faço é para contrapor essa... É uma cultura que eu vejo muito como uma cultura do silêncio, assim, de tudo ser muito... O sofrimento ser muito escondido, né? Muito contido. Não que isso seja ruim em si, mas eu nunca me identifiquei muito. Então, acho que quando eu faço tirinha de humor ou quando eu toco em assuntos espinhosos, assim, eu tô meio que sendo a linguaruda que eu não fui, né? O que eu não aprendi a ser, assim. Entendi. E pelo que você falou da profissão dos seus pais e pela sua infância, acho que não tinham muitas referências ali de uma profissão de quadrinista, né? De jornalista. Você sonhava em ser o quê? Quando jovem, você sonhava em ser o quê na vida adulta? É, a questão do quadrinho. Só na faculdade que eu fui enxergar alguma possibilidade e, antes disso, eu queria ser professora, assim. Eu queria ser professora. Professora de quem, hein? Pois é, não sei. Professora de modo geral? Eu já pensei em prestar letras antes de entrar no jornalismo. Mas era uma vibe, assim, quero ser professora. E antes de trabalhar com jornalismo, uma vez que você estudou jornalismo, se formou em jornalismo, como disse agora, você chegou a trabalhar em outras atividades? Você teve outros empregos antes de se tornar quadrinista? Sim. Eu comecei a trabalhar com uns 14 anos nessa lanchonete do meu pai, que é uma cafeteria. Então, era garçonete, menor aprendiz, aquela coisa toda. Foi muito importante também para a minha formação de caráter, assim, né? De entender que, ainda que eu tivesse uma posição um pouco mais privilegiada ali dentro, eu estava convivendo com pessoas, né? Que tinham realidades totalmente diferentes da minha. Muitas mulheres, né? Porque nesse ramo de garçonete tem muita mulher também. E aprender os perrengues da vida aí, de trabalhadora. E sobre os seus primeiros desenhos, você consegue identificar como e quem foi a principal responsável, quem mais te incentivou a começar a desenhar? Da onde nasceu? Onde nasceu essa paixão? É, o desenho, ele está bem presente na minha família, né? Eu tenho uma tia que era autodidata, ela sempre, quando era criança, eu gostava de vê-la desenhando, eu pedia para ela desenhar para mim. Uma prima também que desenhava muito. E aí eu conheci o universo do mangá, né? Que eu acho que na minha geração é muito presente, assim, a questão do anime, mangá. Então, comecei a comprar revistinha na banca, né? Colecionar e copiar os desenhos. Mas eu acho que a primeira revista de quadrinho que eu ganhei foi da minha mãe mesmo. Porque ela falou, ah, você gosta de desenhar? Tenta copiar esses desenhos aqui. Você era calminha, assim, ou ela deu a revista para você ficar quietinha? Porque é isso, né? A criança, quando está se mexendo muito ali, você dá alguma coisa para ela ficar quietinha? Era o seu caso? Você era muito agitada ou foi uma coisa para passar tempo mesmo? Olha, eu não sei, viu? Eu precisava perguntar para ela. Mas eu acho que, no geral, não era, não. Era bem de boa, assim, nesse aspecto. Só que eu era muito perfeccionista, eu queria fazer tudo perfeito. Acho que na escola eu me cobrava muito. Então, o desenho me ajudava a perseguir essa obsessão de fazer algo, uma cópia perfeita, uma coisa perfeita. Isso é interessante, né? Para entender a evolução do seu trabalho. Você começou copiando. E foi você que teve uma hora que percebeu, pô, copiar direito, eu já estou fazendo. Sim, exatamente. Já estou copiando direito. E os seus primeiros desenhos, assim, sem ser cópia, né? Quais foram esses primeiros desenhos? E em que situação eles apareceram? Sem ser cópia, foi quando eu tive a primeira crise de depressão. Isso em 2013 para 2014. Eu já tinha, né, essa experiência com desenho, mas sempre muito no lado do hobby, né? Aí eu tive essa crise e eu não consegui dormir. Eu tinha muita insônia. Então, eu tinha um caderninho lá que eu comprei e eu falei, ah, vou fazer uns rabiscos aqui. Vou desenhar o que está na minha cabeça, coisas, assim, geralmente horríveis. E isso me ajudou muito a sair dessa crise, né? Eu comecei, aí nisso, depois de um tempo desenhando só para mim, eu comecei a postar no Facebook, na época. E via que as pessoas se identificavam, né? Com as coisas mais que eu nem imaginava que elas poderiam se identificar. E isso foi me dando força para desenhar mais, né? E para ver que eu não estava só, assim, nas minhas angústias e tal. Mas quando você cria o blog, eles já são desenhos autobiográficos ou entra ali aqueles personagens de salsicha? Eu acho essa história maravilhosa. O blog tem a ver com essa história dos personagens de salsicha ou são desenhos já autobiográficos? É, na verdade, eu comecei com o blog com umas ilustrações aleatórias. Aí eu pensei, ah, vou criar um personagem, porque eu gostava muito de tirinha de jornal, né? Então eu falei, ah, quero fazer algo parecido. E aí eu criei os personagens em forma de salsicha, porque... Primeiro que era mais fácil de desenhar, até porque eu não tinha muita confiança. Eu falei, ah, o salsicha ali é um formato simples, eu consigo replicar, né? E porque eu gosto muito de salsicha de boteco, né? No interior tem muito, aqui em São Paulo não tem muito, não. É referência do seu pai também, né? Provavelmente ele vendia salsicha também na lanchonete onde você trabalhou, ou não? Não, salsicha em conserva não, mas eu era uma boa frequentadora, né? Digamos. E da onde veio? Qual foi esse clique do personagem de salsicha que é maravilhoso, né? Porque aí eu acho que eu entendo, né? Você me corrija se eu estiver errado. É o seu primeiro olhar autoral. É a sua primeira criação. Você lembra da situação onde você sonhou com isso, acordou, ou olhou para uma salsicha ali no balcão e falou, hum, vou desenhar a salsicha? Como que foi? Como foi o estalo dos personagens em forma de salsicha? Caraca, eu estou voltando no tempo aqui. Mas foi no bar mesmo, estava com as minhas amigas, acho que não foi na faculdade ainda, a gente estava... Eu falei, ah, eu quero fazer um blog de quadrinhos e tem que ser sobre algo que eu gosto, que tem a ver comigo. Aí, tipo, o boteco, tá? Todo mundo sabia, falou, isso é o tema, vai ser um tema ou pelo menos o cenário. Aí, eu já era conhecida por gostar dessa iguaria, né? Então, foi meio que um insight natural, assim. Ah, que legal! E eu acho que a salsicha tem essa coisa tóxica, nessa coisa, né, insalubre. E eu pensei, ah, acho que dá para criticar, fazer crítica social com a salsicha, que é um produto muito horrível da nossa sociedade, né? E as amigas curtiram na hora a ideia ali, acharam lá. Sim, não. Ainda mais no interior, que é muito comum, né? Todo boteco tem, tipo, boteco que presta, assim. Então, aí todo mundo pirou, assim. Agora, muita ideia que a gente tem no boteco, fica no boteco mesmo, ou você nem lembra do dia seguinte, né? No dia seguinte, então, você percebeu que ali tinha... A história podia crescer e passou a criar esses personagens. Era uma família de salsichas, assim? Como que era uma turma de salsichas? Como eram esses primeiros personagens? Ah, não tinha muito um arco de personagem, assim. Era mais a ideia que criava, né? Tipo, agora eu quero falar mal, sei lá, da rede social. Agora eu quero falar mal de algum comportamento que eu observei. E aí a salsicha ilustrava esses momentos, assim. Aí tinha outros personagens que foram surgindo no meio, né? Que era o bacon, tinha o ovo também, conserva. Maravilhoso. Mas a salsicha era predominante. Mas, assim, não tinha um personagem específico, assim. Às vezes eu me desenhava como salsicha também. Tá. Agora sim, né? Vamos dar esse salto para a criação do seu blog. Falou 2013? 2013, 2014? Isso. E aí você citou, assim, a depressão, né? Engraçado que quando a gente passa por momentos complicados, depois tudo vira uma frase rápida, né? Eu queria que você destrinchasse um pouco como é que foi esse momento, né? Você conseguiu identificar por que você estava deprimida? Era uma coisa que tinha na família? Como sua família abordou essa questão? E como os desenhos ajudaram a você sair dessa? Bom, acho que na minha família isso nunca foi muito discutido, assim, né? Embora tivesse casos parecidos, mas eu achava que eu era uma pessoa naturalmente melancólica, assim, naturalmente meio triste, assim. Então, eu tinha essa questão e também o gatilho para a depressão mesmo foi uma relação abusiva, né? Quando ela acabou eu fiquei totalmente perdida. E aí eu fui para o famoso fundo do poço, né? Mas é bom que de laça dá para ir para cima. Então, minha mãe falou, vamos fazer terapia, que é o caminho que eu acho que é possível para sair dessa. E aí minha vida mudou completamente, né? Acho que a terapia, a análise, né? Foi muito importante. E junto com a terapia, o desenho, né? Como essa ferramenta de elaborar questões mesmo. Até hoje, eu já tentei desistir do quadrinho mais de uma vez, só que eu não consigo porque é a forma que eu consigo organizar minhas ideias, meus sentimentos. Então, parece que depois que eu desenho, alguma parte daquele conflito se resolveu, sabe? Então, isso me acompanha até hoje. Tudo que eu faço tem um pouco disso, assim. É um tema super delicado, mas uma vez que você virou essa página, né? Para pessoas que tenham um quadro semelhante, acho que você falou de um tripé bastante interessante, né? Que é falar sobre o tema com a família, né? Buscar ajuda nas pessoas que são mais próximas, ter esse canal, né? Você também fez a análise e você encontrou um prazer num dom seu. Se você pudesse recomendar para uma pessoa que tenha um quadro semelhante, você acha que é uma boa receita? É, eu acho que não só para quem tem um quadro, mas para todo mundo que está passando por algum sofrimento mais intenso, assim, é importante conversar, né? Eu acho que a linguagem, ela proporciona muitas descobertas que você... E formas de lidar com conflitos diferentes da que você aprendeu, né? Então, eu sou super fã de análise, assim. Até às vezes meio chato. Mas, eu acho que é quebrar esse estigma, né? De que, ai, principalmente quando você não tem acesso a informações qualificadas sobre o assunto, às vezes você negligencia, acha que, ai, não é para tanto, ou é frescura, ou é coisa de gente que pode pagar, né? Hoje a gente tem uma série de projetos que têm terapia a custo social. Então, ir atrás mesmo dessa ajuda, né? E conversar com pessoas que você conhece e que não vão te julgar ainda mais por conta disso, né? Ainda é uma coisa estigmatizada, né? No mundo que a gente vive, a depressão, ela incapacita, né? Ela torna você uma pessoa menos produtiva, né? Então, é uma crítica também que eu acho que está muito relacionada com o mundo que a gente vive, assim. Não só com o transtorno em si, sabe? Eu acho que tem todo um contexto, né? Que favorece o desenvolvimento desse tipo de angústia, de depressão. Você, em certo momento, você falou rapidamente que pensou em desistir do quadrinho. Uma vez que você já tinha notado a sua habilidade para tal, como é pensar em desistir? Olha, para uma carreira de cartunista não é necessariamente fácil, assim, né? Então, agora eu tenho alguns reconhecimentos, né? Inclusive da Forbes, Under 30. Mas foi muito perrengue, assim, no começo. Entender onde que eu me encaixava também, né? Porque me formei em jornalismo e quero fazer quadrinho. Como que eu faço? Onde eu entro? Quem vai aceitar esse tipo de trabalho, né? E no começo era isso. Explicar o que que é. É mostrar que é uma forma de trabalhar tão séria quanto outras dentro do jornalismo, por exemplo. Ou entender como ganhar grana mesmo, assim, com isso. Claro. É, isso é interessante também. Você falou que foi na faculdade que você teve contato com o quadrinho. Isso. Isso você consegue visualizar mais no detalhe, assim? Você lembra que quadrinho foi esse? Como isso chegou na sua mão? É, o quadrinho em si, eu acho que a primeira coisa que me encantou muito foi o Persepolis, da Marjane Satrap, que é uma quadrinista iraniana, né? Uma artista iraniana, que é uma história de não-ficção, né? Sobre a experiência dela, né? No Irã, como ela viveu a infância e a adolescência dela lá. E aquilo me deu, me trouxe outra possibilidade, assim, de falar de coisas que são da minha realidade também, né? Não só de quadrinho de fantasia, de aventura, enfim, que era o que eu conhecia até então. O recorte autobiográfico vem daí, então, você acha? Ah, acho que sim. Eu sempre fui fascinada, assim, por quadrinho autobiográfico. Depois fui descobrindo uma série de outros quadrinhos, principalmente europeus, né? Que tem essa pegada autobiográfica e confessional, né? Eu adoro, assim. E aí o jornalismo em quadrinhos veio com, quando eu conheci o Joe Sacco, né? Que é um jornalista, quadrinista, maltês, radicado nos Estados Unidos. Que ele escreveu o famoso Palestina, né? Que é uma grande reportagem em quadrinhos sobre o conflito entre palestinos e israelenses. Isso nos anos 90, né? Mais ou menos 94. E aí eu descobri que dava pra juntar as duas coisas que eu fazia, né? O quadrinho e o jornalismo. Numa narrativa super potente, assim. Então, durante a faculdade, você já teve certeza, né? Certeza entre várias aspas, né? As certezas que a gente tem na faculdade, né? Você não sonhava com outra coisa no jornalismo, né? Fazer reportagens com tirinhas, por exemplo, já nasce nesse embrião do que fazer do jornalismo, certo? Ou você chegou a pensar, pô, não, quero escrever, ou quero apresentar jornal, fazer televisão. Não, teve alguma dúvida nesse sentido ou já falou, putz, não, meu negócio, meu caminho é aqui o quadrinho? É, eu acho que eu tive essa aposta, né? Eu acho que nem foi uma escolha, foi uma aposta de que, pô, eu já desenho toda vez. Assim, eu era a pessoa que desenhava na faculdade os trabalhos, assim. Ah, a gente vai fazer um jornal experimental, você vai fazer a charge, sabe? Então, cara, aqui eu me destaco de alguma forma, né? Então, quando eu conheci o Joe Sacco, foi esse match, né? De falar, nossa, isso dá pra juntar tudo que eu aprendi, assim, e talvez conseguir um trabalho. É, hoje ainda é raro mulher cartunista. Eu imagino que no interior, na ocasião, tá certo que não faz tanto tempo assim, né? Estamos aqui falando com uma under 30, devia ser menos gente ainda, né? O fato de ter pouca mulher nesse setor, não te deixou com medo de apostar nessa veia? Ah, com certeza, né? Acho que até hoje é um pouco assustador. Mas eu sou de uma geração que conviveu ali, né? Principalmente no Facebook, nos idos 2012, 10, 11, 12, é, enfim. Eu sou de uma geração que conviveu com grupos de mulheres se organizando dentro do quadrinho, né? Das artes gráficas pra conseguir novos espaços, né? Pra serem lidas, pra serem vistas. Então, eu acompanhei alguns coletivos, né? Assim que eu comecei a fazer quadrinhos, acho que isso foi fundamental pra me dar coragem. Porque a gente tinha esses grupos de discussão. E ali eu soube o quanto era profunda a desigualdade dentro desse meio, né? Mas, ao mesmo tempo, várias artistas que eu admirava, que eu acompanhava, estavam nesse movimento de crítica mesmo, né? Do cenário que tinha até então, né? Aquela coisa muito Clube do Bolinha. Todos os eventos só homem fala, só homem faz quadrinho. Mulher não lê quadrinho, mulher não faz quadrinho. Era tipo, famoso era tudo mato, né? E com esses debates que a gente foi se lançando mais, né? Entrando no mercado de alguma forma, ou criando nossas próprias iniciativas juntas, né? Não só dependendo de uma instância institucional pra fazer acontecer. E a internet também veio como uma ferramenta que possibilitou tudo isso, porque você consegue produzir de uma maneira barata, né? E sem precisar de mediação, né? Desses primeiros coletivos que você se embrenhou, algum você participa até hoje? Ou mesmo que você não participa, você reconhece como bons coletivos? Estou dizendo aqui pra pegar a sua opinião e também pra servir como um caminho, né? Pra quem estiver ouvindo e desenhar como você, quiser se juntar esses coletivos, você poderia destacar quais são esses coletivos? É, os que eu seguia na época hoje, infelizmente, não estão muito ativos, né? Não estão mais ativos, na verdade. Mas eu acho que tem um canal que é muito importante, assim, pra nós, que chama Minas... é Mina de HQ. Da Gabi Borges? É o que está na ativa até hoje, produzindo conteúdo inédito, apresentando artistas de vários estados. Então, ela tem um canal muito aberto pra novas artistas também, que eu acho importante. Ela não publica só artistas que já têm um nome na cena, né? Ela vai atrás daquela artista lá daquele estado, ou lá de uma origem diferente, pra apresentar pro público mesmo. Então, acho que ela é um canal muito legal de acompanhar e de tentar se engajar de alguma forma. Ah, que legal. São amigas, então. Você e a Gabi... Sim, trabalhamos juntas. Ela é bem premiada também, né? Sim, total. É uma super dica. Você falou, né, que ela não tem muito espaço ainda, tem essa Minas do HQ também. Queria destacar a Estela May também, a filha da Fernanda Young, que começou a publicar tiras na Folha. Você acha que isso é um caminho também? Isso está no seu radar de alguma forma? Conseguir cavar um espaço na grande imprensa? Olha, estamos abertos a convites, né? Já tentei, obviamente, mas... Enfim, agora eu tenho a coluna na TPM, né, que eu gosto bastante de participar, mas, sim, estamos abertos a novas oportunidades. Você acompanha o trabalho da Estela também? O que você acha do trabalho dela? Ah, eu acompanho, né, tanto dela quanto da Fabiane Langona, né, que estão na Folha até hoje, com mais frequência, né? A Marília Mars também agora, que está na Ilustríssima, se não me engano. Eu acho que é super importante, né, que as mulheres entrem na grande imprensa justamente para mostrar que, sim, nós existimos e nós falamos sobre muitos temas, além do tema ser mulher, ou do tema... Não que isso seja um problema em si, mas a Marília Mars, por exemplo, faz muito cartão político e de uma forma muito diferente, né, do que a gente viu, né, nos últimos anos dos homens produzindo, enfim. Acho que novos olhares para assuntos nacionais são fundamentais, né, para o debate público, inclusive. E o seu primeiro emprego no jornalismo foi o que você estava citando agora a TPM? Foi esse? É, a editora Tripe, né? Então eu trabalhava Tripe, TPM, tudo que estava ligado ali. E foi um momento... Que ano que foi isso, você lembra? 2017. Foi meu primeiro emprego de redação. Começou a... Aí acho que tem uma... A realização de um sonho que é você começar a viver de uma coisa que, na época da faculdade, não parecia muito possível, né? É um dos momentos mais importantes, imagina, da sua carreira, não? Ah, com certeza. Foi a minha escola, né? Eu acho que... Eu entrei como repórter mesmo de texto, né? O quadrinho... Na verdade, eu entrei frilando e já colocava o quadrinho no meio, né? Fazia um texto, ilustrava, fazia um texto ou colocava uma cena em quadrinhos. Então eu já fui apresentando esse lado, que de alguma forma acho que chamou atenção, né? E aí, estando na Tripe, fiz alguns trabalhos com quadrinhos também, mas eu era... Eu tenho mais de 100 textos publicados lá, assim. Então eu aprendi essa prática do texto, né? Da apuração em si também, que é muito importante. Mas hoje a sua produção está toda focada em tirinhas, em reportagens... Quando você faz reportagens, também reportagens desenhadas. A maior parte, sim. Eu faço muito trabalho também para terceiro setor, né? Cartilhas, essas coisas. Hoje eu acho que eu vivo mais do quadrinho do que do texto, mas o texto eu ainda faço algumas coisas, assim. Tá. Porque eu amo reportagem, né? Independente do formato... Eu sou muito apaixonada por reportagem, por aprofundar as questões, enfim. Tá. Seus temas mais recorrentes hoje são os mesmos que te guiaram no começo da carreira, Carol? Olha, eu já escrevi de tudo, viu? Na Tripe mesmo. Eu escrevi a matéria de surf, de esportes, de praia, enfim. Hoje os seus temas mais recorrentes são quais? Hoje eu diria que... Direitos das mulheres, direitos humanos, sexualidade feminina. Trabalho também, faço algumas coisas. E aqui estamos falando do seu trabalho autoral, publicado na sua conta de Instagram. E você percebe que quando esses temas recorrentes aparecem, tem um engajamento e tem um retorno forte, não? Ah, sim, sim. Principalmente quando eu falo de feminismo, né? Empoderamento feminino, direito das mulheres é sempre um tema que tem bastante interação. Seu endereço hoje no Instagram, qual é? É caralhito.hq E o seu processo criativo? Como é que ele funciona? Tem um momento do dia que você gosta de trabalhar? Ou você é dessas pessoas que sonha e acorda anotando? Fala um pouco do seu processo criativo. Olha, eu diria imagens de dor e sofrimento. Mas é uma mistura, assim, né? Tem um pouco do... De deixar rolar, né? Ah, eu não tô... Não tá saindo aqui, eu vou ter que fazer outra coisa. Lavando a louça ali, aparece uma ideia. As tiras, ela é um processo um pouco mais rápido, né? Eu tenho... Geralmente eu tenho várias ideias no momento só, anoto e depois vou desenhando. Agora, quando é um trabalho mais longo, né? Uma história mais longa, é um processo bem intenso, assim, né? De sonhar, de ficar meio que mini-obcecada por aquilo por um tempo, sabe? E é bem perturbador. Aí é sonho, aí é... Tô fazendo qualquer coisa pensando nisso. Não desliga, sabe? E pra pôr a mão na massa, qualquer hora é hora? Ou você prefere trabalhar à tarde, prefere trabalhar à noite? Qual o seu melhor momento pra colocar no papel o que tá pulsando aí dentro? Olha, eu gosto da tarde. Acho que da tarde pra noite, assim, é o horário que minha cabeça tá um pouco mais clara, assim, mais arejada. E pra desenhar, você tem alguma cerimônia? Eu digo, você sempre gosta de ouvir música, gosta de estar em silêncio? O momento da prática do desenho, como deve ser pra você? Tem fases do desenho que eu gosto de coisas diferentes, né? Por exemplo, quando eu tô criando mesmo, né? Os primeiros desenhos, os primeiros quadros, eu gosto de música. Tipo, música brasileira, geralmente. O que você gosta de música brasileira? Ai... Olha, eu vou falar o que não sai da minha playlist atualmente. É Caetano, que sempre, né? Nunca vai sair. Mas eu tô ouvindo muito rap nacional, rap das minas, né? Flora Matos, Bivolt, Tashin Tracy. São umas músicas bem encorajadoras, assim. Eu sou bem fã. Eu tô ouvindo muito rap, R&B. Dessa cena do rap, também gosto muito do FBC, do... 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 Aí, na fase mais braçal, digamos, que é pintar, é postar, enfim. Aí eu já gosto de ouvir podcast. Inclusive, ouçam esse podcast caso vocês sejam artistas. Excelente. E como é que é o seu ambiente de trabalho? Você mora sozinha? Eu sei que você tem um cachorro. Como é que... Fala um pouco dessa... Da sua casa, do seu... Convívio com você mesmo, tanto na hora de trabalho, enfim. Enfim, você em casa. É, né? É só você e um cachorro, não? Sim, eu e um cachorro, o Bob Marley. Como ele chama? Bob Marley. É, um caramelo de 23 quilos, que se acha um pincher. E assim, é bem solitário, né? Eu trabalho em casa, então... Eu não gosto de desenhar em outro lugar, tipo... Ah, porque você não vai num café e desenha? Não gosto, tipo... Não gosto de pessoas olhando, né? Porque atrai a curiosidade, né? A pessoa vem e fala... Ah, o que você tá fazendo? Não dá. Tipo, inimaginável. Então, eu fico muito em casa e... E é... Acabo conversando com o cachorro, eventualmente. Sim. Ele responde? Eventualmente ele responde? Sim, ele responde tudo. Ah, e você falando isso, agora ganha um outro peso... Lembrar de você no Roda Viva, o Brasil inteiro, te assistindo ao mesmo tempo, né? Difícil deve ter sido isso. Olha, eu achei que ia ser pior, porque, na verdade, o... Desenhar ao vivo, sim, é uma pressão. Por isso que eu treinei, para me sentir um pouco mais segura. Mas... Eles te deixam lá em cima, né? No cenário, você fica isolada. Então, nem as pessoas da bancada estão perto de você. Então, nossa, eu achei uma paz. Ah, entendi. Não fica ninguém olhando. Parece que reproduziu o meu ambiente de trabalho, sabe? Entendi. É só aquela câmera que fica ali filmando tudo, mas assim, você esquece dela. Sim. O que você gosta de fazer? Olha, eu gosto muito de cozinhar. Cozinhar o quê? Ah, eu gosto bastante de comida brasileira mesmo, assim. Sou boa em moqueca, em escondidinho. Massa também, né? Fora da comida brasileira. Tá. Mas línguas dizem que eu cozinho bem. Gosto de dançar. Gosto de forró, de samba. Viagens? Viagens sempre. Viajo sozinha, adoro. Praia ou montanha? Ah, praia. Sou da praia 100%. Que praia a sua praia favorita? Caraca. Ah, sim. Favorita... Na verdade, eu fui uma vez, que foi pra Pipa, que eu achei incrível. Mas eu gosto muito das praias de João Pessoa também. Praia da Pipa no Rio Grande do Norte. É, isso. Mas eu acho que, pensando em várias praias que eu amo, estão em João Pessoa. João Pessoa? Sim. E praias que você quer conhecer, quais são as que estão no seu radar? Ah, eu gostaria de ir mais pro Caribe, assim, né? Aquele... Aquela água quente. É, tipo, México, sei lá. Tá bom. Tem outras... Alguma coisa de viagem fora praia que você gostaria de destacar? No Brasil ou fora dele? Você gosta de destinos? Ah... Cara, longe, assim, eu acho que teria... Tenho vontade de ir pra Indonésia, sabe? Uns rolês, assim. Por conta até da... Da... Arqueologia, assim. Tem muita... Eu gosto, né? Dessas coisas meio... Sim. Alienígenas do passado, sabe? Ótimo. Ai, que vergonha. Não, vergonha é nada. Mas lá tem várias ruínas de civilizações perdidas. Adoro essas coisas. Coloca... Coloca o Camboja na sua listinha. Coloca a minha marca. Tem coisas, assim, de arqueologia que você vai... Vai... Vai gostar bastante. Você falou rapidamente também sobre o fato de viajar sozinha, né? Que é uma coisa que no Brasil não é tão normal quanto é na Europa, por exemplo. Desde quando você viaja sozinha? Quando que rolou esse estalo pra viajar sozinha? Que dica que você poderia dar pra quem ainda tá com o freio de mão puxado nesse sentido? É... Viajar sozinha pra mim era um desafio também, né? Eu acho que a gente tem muito receio, né? De sofrer alguma violência, assédio. Ou tá mais vulnerável mesmo, né? Num lugar novo. É... Eu acho que o estalo veio quando eu virei autônoma, né? Então, eu tava numa fase muito, assim... Preciso tirar férias. Tô ficando doida de tanto trabalho. Só que não tava numa época que todo mundo que eu conheço poderia viajar, né? Não era uma época comum de férias. E eu falei, ah, eu vou sozinha mesmo, porque eu preciso logo disso, sabe? E aí foi a primeira viagem que eu fiz. Foi pra Paraty, inclusive. Que é um destino bacana, assim. E... Pra ir só, né? Depois disso, eu consegui ir pra outros lugares. E é isso. A gente vai enfrentar umas situações chatas, geralmente, né? E, eventualmente, perigosas. Mas eu acho que a experiência é tão rica, né? Tão transformadora que vale a pena, assim... Passar por esses desafios, assim. Tá certo. Claro que tomando cuidados e... Sim, sim. Então, em Paraty, não aconteceu nada de errado. Foi tudo lindo e maravilhoso. E você super recomenda. Paraty... É. Acho que foi bem tranquilo, né? Voltando a falar sobre a sua atividade de quadrinista, desenhista também. Que conselho você podia dar pra quem tá começando? Pra quem tem, justamente como você teve, olhando o cenário, vendo que é um cenário, outro cenário mais dominado por homens e tal. Que trilha que deve seguir a pessoa que tem o desenho dentro dela, mas ainda tem dúvidas se vale a pena a aposta? É, eu sempre acho que o desenho, né? Trabalhar com isso e criatividade no geral não é tanto dom, né? Ou algo que você recebeu dos céus, mas algo que você treina mesmo e você vê a evolução rápida até, se você se presta ali a treinar, enfim. O conselho que eu daria é tentar fazer uma coisa consistente e se você tem uma história mais longa que você queira fazer, eu acho que é melhor ter algo terminado do que algo que só tá no plano das ideias, sabe? Eu acho que eu mesma, quando comecei, tinha muitos sonhos megalomaníacos, né? Eu vou fazer um livro de 500 páginas, vai ser meu primeiro livro e, assim, tô até hoje sofrendo porque eu não consigo fazer, entendeu? Então é melhor você começar com histórias curtas, com coisas mais palpáveis, né? Pra sua realidade, até pro seu nível de engajamento, porque no começo a gente não ganha grana, né? Então é um trabalho que você tem que fazer nas suas horas vagas, no fim de semana. Então acaba atrapalhando. Então é melhor fazer coisas menores e mais viáveis do que ficar sonhando com a trilogia do Senhor dos Anéis, sabe? Sim. E também pensando na dificuldade de se inserir no mercado, acho que vale muito a pena conversar com artistas que fazem algo parecido, tentar se engajar em algum coletivo, porque isso vai te dando ânimo, assim, pra mostrar que seja o trabalho, né? Pra ter um feedback, assim. Você costuma receber esse tipo de pergunta no seu direct ou interações na sua conta? Sim. Pessoas procurando conselhos? Sim, sim, bastante. E quando eu dou curso também, né? Sempre tem essas angústias, então... Como são os seus cursos? Onde eles são feitos? Eu faço bastante coisa pra Rede SESC, várias unidades, né? Biblioteca Pública também. Ou, às vezes, durante eventos de quadrinhos, também tem algumas horas reservadas pra curso, também cabo dano. Mas é basicamente isso. E aí eu tô sempre divulgando, assim, muito curso gratuito pra galera que quer acompanhar. Ah, então isso é importante, né? Pra quem quiser saber das suas próximas agendas aí de curso... Só sei lá, tá tudo lá. Olhando a sua página. Depois desse prêmio importantíssimo que você ganhou de direitos humanos e agora também entrando na nossa lista de Undertale do ano passado, quais são as suas metas pra esse ano de 2023? Temos livros saindo do forno. Quais são os planos, Carol? Sim, tem um que tá pra sair do forno, que vai chamar Ciriricas Tristes e Outras Infelicidades, que é bem autoral, né? Tem As Minhas Tiras e mais uma história inédita sobre sexualidade e feminismo. Esse já tá mais adiantado. Aí tem mais outros dois. Esse primeiro, desculpa te interromper, você já escolheu a editora? É a Editora Veneta. Ótimo. E, desculpa, voltando agora os outros projetos pra esse ano. Aí tem mais um livro que vai ser sobre depressão e ansiedade. E mais uma história sobre positividade tóxica. Que esse eu estou, neste momento, fazendo. Sofrendo, mas fazendo. E mais um que a gente tá pra lançar essa semana ainda. A convocatória que chama Boy Dodoy. Vai ser uma coletânea de histórias sobre boys dodóis. Não dodóis a ver com transtornos psiquiátricos, mas a ver com o machismo, né? Com essa sociedade doente, né? Que a gente ainda vive. Então, vai ser uma coletânea de... Vão ser 11 artistas quadrinistas convidadas pra desenhar 11 histórias selecionadas do público. Então, é uma convocatória aberta. Nesse projeto tá eu, Elô D'Angelo, que é uma artista quadrinista também. E a Bebel Abreu, que é uma editora que tem a Bebel Books. Uma editora que produz muito quadrinho também. E a gente se juntou pra fazer essa coletânea com vários artistas envolvidos. Vão ser mais de 20 pessoas nesse projeto. A gente vai colocar convocatória essa semana, se não me engano. E aí, enfim, quem quiser acompanhar e mandar sua história, tá convidado. Muito legal. E o segundo desses três trabalhos que você falou, o segundo já tem título? Chama Inteiro Pesa Mais Do Que Metade. Excelente. Tem editora também já? Sim, é uma editora que eu chamei Aniversos, que tá lançando o selo de quadrinho agora. Então, tá nas fases do meio pro fim, assim. Pô, grandes planos pra esse ano, então. Sim, e eu quero ir muito nos eventos, né? Porque ficamos na pandemia sem evento de quadrinhos, né? Tá aquecido esse setor? Tá acontecendo bastante coisa? Ah, do ano passado pra cá, aqueceu bem, assim, né? Porque a gente ficou dois anos quase sem nada, né? Tipo, só vendendo pela internet, só fazendo evento online, que é outra coisa, né? Então, desde o ano passado, assim, do meio do ano passado pra cá, eu já fui em bastante eventos, assim. Pro mês de maio, tem algum evento que você lembre de cabeça que vale a pena o pessoal ficar ligado? Puxa, maio eu não tô sabendo. Eu sei que junho já tem a POC-COM, que é um evento de quadrinhos LGBTQIA+, focado, né, nesses artistas. Que vai ser lá no CCSP, inclusive. Isso é bem legal. Julho tem a... CCSP é o Centro Cultural Vergueiro? Isso, Centro Cultural São Paulo. Esse eu quero muito ir. E julho tem a Perifacon, que é a Comic-Con da favela, né? Que é um evento que rola na periferia, não lembro se é esse ano na Leste, não tenho certeza. Mas são dois eventos incríveis e que tem bastante público. Pô, bacana. Carol, todo mundo que tá vindo aqui no nosso podcast tá assinando uma revista, a revista onde saiu o seu nome, onde saiu o seu texto. Eu queria pedir essa gentileza de você assinar, uma vez que eu encontre o seu nome. Tá aqui. Eu queria que você deixasse aqui uma... Chique demais. Uma assinatura dos nossos arquivos, por favor. Com essa caneta daqui. Ah, tá. Desculpa. Eu vou fazer um micro desenho, porque autógrafo de artista tem micro desenho. Ah, que legal, né? Melhor ainda. Agora sim, valorizou a revista ainda mais. É, nos eventos, inclusive, a gente autografa sim, né? Então, acaba demorando um pouquinho. Fica à vontade. É. Ó, que demais. Agora complicou para os próximos participantes. Super, Carol. Super, Carol. Obrigadíssimo. Este foi mais um episódio da série Undertale e a Jornada. Muito obrigado, Carol, pela sua presença e a todos que nos acompanharam. Muito obrigada, Décio. Estou muito feliz de estar aqui. E obrigada pelo papo, que foi ótimo. E assistam. Eu que agradeço mais uma vez. Pessoal, até a próxima. Obrigada. 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 O que é isso?